Em 2019, após um acidente, Maximiliano ficou 40 dias em coma e dois meses hospitalizado. Foram sete cirurgias e além do tratamento médico, o sangue recebido de doadores voluntários foi fundamental para a sua recuperação. Há bastante tempo em sala de cirurgias, eu fiz sete cirurgias, então foi muita gente que precisei. Antes do acidente, Maximiliano até já tinha doado sangue algumas vezes, para parentes ou a pedido de amigos. Mas depois da experiência traumática, decidiu se tornar o chamado voluntário frequente. Dessa forma, a cada dois meses, ele faz a doação ao Hemocentro. Todo dia que eu tenho que fazer doação, eu não falto. Virou para mim um esporte, porque é salvar vidas, é você se preocupar com aquele que você nem conhece ainda. O sangue coletado tem prazo curto de validade, 30 dias. Por isso, volta e meia, os bancos de sangue necessitam de um esforço a mais. Em especial, na coleta de tipos sanguíneos com RH negativo. Todos os sangues negativos são mais raros. Com isso, há uma grande necessidade de que a gente mantenha esses doadores fidelizados. A página do Hemóis na internet mostra o nível de estoque de cada tipo. Nesta segunda-feira mesmo, o sangue O negativo estava no nível crítico, necessitando de doadores. Todos os dias, cerca de 85 doadores vêm aqui ao Hemocentro de Vitória. Mas o ideal para que os estoques se mantivessem estáveis é que houvesse 120 doadores por dia. Por isso, é tão importante atrair mais dos chamados doadores frequentes. Aqueles que doam não apenas porque tem um parente precisando, por exemplo. Mas que colocam no seu calendário, na sua agenda e sempre estão doando sangue. No ano passado, cerca de 46 mil bolsas de sangue foram coletadas no Hemóis. Este ano, até agora, foram cerca de 16 mil. Toda pessoa entre 16 e 69 anos de idade, com mais de 50 quilos e com a saúde em dia, pode ser um doador. O Dionis era voluntário frequente no Acre e manteve o hábito desde quando se mudou para o Espírito Santo há um ano. Às vezes você não tem um parente, não tem alguém próximo de si, mas você sabe que você vai estar ajudando uma outra pessoa que você não conhece, mas que está ajudando, né? Daniela diz que a maior recompensa é ajudar outras pessoas. E para quem está na dúvida, ela diz que também existem benefícios para quem é doador. A inscrição no concurso, isenção de algumas taxas, meia entrada. É bom, a gente está ajudando o próximo, mas também se beneficia. Em junho, uma série de atividades chama a atenção para a necessidade de aumentar o grupo de voluntários frequentes. Cada bolsa dessa aí pode salvar até quatro vidas. Nós focamos, como tema nosso, exatamente as Olimpíadas. Então, como ser um campeão da vida? De que forma eu posso cooperar? Doando sangue, não só nesse momento, mas sempre. Obrigado. Obrigado.